Bom, semana passada, então, nós apresentamos o que? Os conceitos de VPL, TIR e de Payback. E agora, essa semana, nessa aula, a gente vai continuar usando esses conceitos. Então, a gente vai aplicar esses conceitos de valor presente líquido, da taxa interna de retorno e do Payback, principalmente do Payback descontado, na avaliação de projetos de investimento. Então, aqui a gente tem a primeira grande conclusão do nosso curso, ou seja, já chegamos num primeiro ponto final. Qual que é esse primeiro ponto final? Entre duas possibilidades de investimento, ou dois projetos diferentes numa indústria, qual deles escolher? Então, aqui a gente já vai ter resposta para isso. E, além, então, de mostrarmos como que os conceitos de valor presente líquido, de taxa interna de retorno e do Payback descontado, são utilizados para avaliar diferentes projetos de investimento, a gente vai conceituar também a taxa mínima de atratividade. Já havia surgido na semana passada, que ela vai agora surgir no contexto de utilização prática. E vamos ver nessa semana, então, hoje, como avaliar projetos mutuamente exclusivos, com igual duração e com durações diferentes. E depois, semana que vem, a gente vai fazer análise de projetos independentes, tanto no cenário de antes do imposto de renda, quanto após o imposto de renda, e sem alavancagem financeira e com alavancagem financeira. Então, a gente hoje vai concentrar nos projetos mutuamente exclusivos. E a gente vai partir desse exemplo aqui. Então, suponha que um investimento feito ao custo de 15 mil reais, e que tem um retorno dado por esse fluxo de caixa aqui de 3.500 reais por cinco anos. Então, vamos supor que você compre um equipamento, um equipamento qualquer, ou mais de um equipamento, ao custo de 15 mil reais, então, hoje. Então, essa vai ter que ser a saída de caixa no presente. E a compra desse equipamento permite você fabricar um produto, ou fazer algum tipo de transformação, alguma coisa, que permite ter um lucro líquido de 3.500 reais ao longo de cinco anos. Supondo que esse investidor, então, que fez esse investimento, considere que a sua taxa mínima de atratividade seja de 4% ao ano, então, é compensador ou não fazer esse investimento? Bom, o que significa, então, inicialmente, essa taxa mínima de atratividade aqui? Significa que se você não fizer esse investimento aqui, você tem 4% ao ano de rendimento garantido, onde, sei lá, caderneta de poupança, títulos do tesouro, etc. Então, a taxa mínima de atratividade significa o quê? Significa uma rentabilidade que é garantida em outra possibilidade, que não é essa do investimento que você está analisando. E esse vai ser, então, o ponto de análise para a gente. E ela vai ser adotada como taxa de desconto. Então, se nós adotarmos a taxa mínima de atratividade como sendo a taxa de desconto, o que nós podemos, então, fazer? Ou seja, pegar cada parcela que está ao longo do tempo, então, do ano 1 até o ano 5, de R$ 3.500, nesse caso aqui são parcelas fixas, e descontá-las a taxa de 4% ao ano. Ou seja, trazê-las para o presente, utilizando 4% como taxa de desconto. Então, do primeiro ano, como que vai ser trazido para o presente? Então, vai ser R$ 3.500, dividido por 1 mais a taxa elevada a 1, segundo ano elevada a 2, e assim sucessivamente. Cada um desses valores aqui descontados tem esses valores aqui mostrados na última coluna. Então, aqui, R$ 3.500 descontado durante um ano a uma taxa de 4%, em valor presente é R$ 3.365,38. Então, R$ 3.365,38 é o valor presente equivalente a R$ 3.500 daqui a um ano a taxa de 4% ao ano, e assim sucessivamente. Então, aqui, todos esses valores aqui já estão em valores presentes. Assim, eu posso somá-los todos, inclusive com os R$ 15.000 que já eram valor presente. Por que eu posso somar todos esses valores aqui? Porque todos eles já são em valor presente. Então, eles estão no mesmo momento de tempo, e portanto, eu posso somá-los. Esses aqui eu não posso somá-los. Eu até posso, mas do ponto de vista financeiro, isso não quer dizer nada. Por quê? Porque cada um desses valores aqui estão em momentos de tempo diferentes. Eu só posso somá-los do ponto de vista financeiro, e essa conta ser considerada correta, se eles estiverem todos no mesmo tempo. E aqui eu trouxe todos eles para o presente. Somei todos, deu R$ 581,38. Conclusão extremamente importante. Aqui vocês já são 50% especialistas em análise de investimentos, sem interpretar esse resultado aqui de modo correto. O que significa, então, esses R$ 531,38? Que é o VPL, é o valor presente líquido. Significa que esse investimento aqui, com esse fluxo de caixa, ele rende tanto quanto um de 4%, mais R$ 581,38. Ou seja, ele é melhor do que um de 4%, e ele é melhor porque ele tem esse excedente aqui. Ele rende tanto quanto esse de 4%, e ainda sobra esse aqui. Então, que é o chamado, o aumento do capital. O quanto que agregou de valor ao capital. O ponto zero, então, significa, um VPL zero significaria, então, que ele rendeu apenas 4%, mas 4% é aquele rendimento que a gente já teria sem fazer esse investimento aqui. Então, se ele rendesse apenas 4%, que daria um VPL zero, geralmente a opção é deixar no rendimento que dá a taxa mínima de atratividade. Então, na poupança, título do tesouro, ou algum outro investimento aí que pague essa taxa. Para ser compensador fazer esse investimento, ele tem que render tanto quanto esse, mais alguma coisa. E o VPL positivo, então, significa exatamente isso. Então, recordando da semana passada, o VPL começa num valor mais alto, o que é o VPL na taxa de atratividade ou no juros igual a zero? É somar todos esses valores. Porque na taxa de juros igual a zero, aqui a gente não tem alteração no tempo nesses valores. Então, somar todos esses valores, aqui a gente tem o primeiro ponto aqui. À medida que a taxa vai aumentando, então, à medida que esse numerozinho aqui vai aumentando, como ele está no denominador, o VPL vai diminuindo de valor. Vai diminuindo, diminuindo, aqui ainda está positivo, até que chega o momento em que ele zera. Esse ponto que ele zera, então, essa taxa que ele zera, por definição, é chamada de taxa mínima, a taxa interna de retorno, a TIR. E depois dela, então, ele passa a ser negativo. Então, a TIR demarca, então, em termos de taxa, o limite para a gente. Qualquer TMA menor do que a TIR significa que esse investimento é melhor. Por quê? Porque ele tem uma rentabilidade maior do que a TMA. Qualquer TMA maior do que a TIR significa que esse investimento é pior, porque ele rende menos do que a taxa mínima de atratividade. E qualquer TMA menor do que a TIR significa que o VPL é positivo, que também é outra conclusão de que o investimento é melhor do que esse investimento que rende apenas a TMA, a taxa mínima de atratividade. Então, aqui a gente recordou até esse momento que nós vimos a semana passada e já preparamos aqui com esse exemplo aqui, já preparamos o conteúdo da aula de hoje. Então, aqui a gente vai conceituar, aqui no slide está conceituado formalmente, que é a taxa mínima de atratividade, mas já no exemplo aí já falei, que é esse rendimento, que é um rendimento seguro que a gente consegue no mercado financeiro e que vai ser, então, a base de comparação. Esse investimento seguro, né, que rende a TMA, a taxa mínima de atratividade, então, como eu disse, que pode ser poupança, geralmente para a pessoa física é caderneta de poupança ou títulos do tesouro. Para empresas, daí depende de como que o capital da empresa está investido, da empresa vai ao setor econômico, ela vai definir qual que é essa TMA deles, que depende da composição lá da carteira de investimento deles. Então, esse investimento que rende exatamente a taxa mínima de atratividade, que é o rendimento, então, dado no mercado financeiro, a gente vai chamar ele de alternativa Z. E aqui para a gente, então, essa alternativa Z está sempre presente. Então, entre as dúvidas, né, eu deixo o dinheiro rendendo no mercado financeiro ou eu aplico para fazer esse investimento aqui de expansão ou de uma nova unidade, etc. Então, esse rendimento no mercado financeiro é a alternativa Z. E o outro daí eu vou chamar de A, de B, de C, etc. Então, a alternativa Z, ela está sempre disponível, ou seja, sempre eu posso decidir não fazer nada e deixar o dinheiro rendendo no mercado financeiro. Então, é a chamada alternativa Z. e ela rende a taxa mínima de atratividade. Portanto, o VPL dela é zero. Por quê? Porque, por definição, como ela vai ser a base, o valor presente líquido dela vai ser zero. É o ponto de referência, então, que eu vou ter. Eu só vou poder dizer se algum outro investimento é melhor ou pior do que esse aqui se eu estabelecer ele como sendo uma referência. Então, a gente vai colocar ele como referência e ele, em sendo a referência, o VPL dele, o valor presente líquido dele necessariamente tem que ser zero. Daí, qualquer um outro que vai ser comparado com ele vai ser melhor se esse VPL for positivo, ou seja, se ele render tanto quanto ele mais alguma coisa, ou vai ser pior quando o VPL for negativo, que quer dizer que ele rende menos do que essa alternativa Z. Então, a decisão de fazer o investimento A, então, a gente vai chamar de A, B, C, etc., investimentos diferentes desse Z. O Z, então, é um investimento seguro, líquido e certo no mercado financeiro. Por exemplo, caderneta de poupança, títulos do Tesouro, carteira de investimento, investimento em fundos imobiliários, investimento em agronegócio, investimento em bolsa, etc., tem vários tipos de carteiras de investimento. Todos esses, a gente vai chamar eles de alternativa Z. E o investimento A vai ser uma coisa diferente disso, que para a gente, engenharia química, vai significar o quê? Uma ampliação numa unidade industrial ou a construção de uma nova unidade industrial. Então, lá o detentor do capital, ele vai retirar o dinheiro que está investido no mercado financeiro, o recurso dele, e aplicar na expansão de uma unidade ou na construção de uma nova ou na troca de um equipamento, desde que, do ponto de vista estritamente financeiro, estritamente econômico, desde que essa retirada seja benéfica para ele. Ou seja, que ele vai ter uma lucratividade, um retorno maior do que aquela que ele tem na alternativa Z, que está sempre disponível para ele. Então, o investimento A, ele só vai ser aceito se a sua TIR for superior à taxa mínima de atratividade. Por isso que a TIR é um critério fácil de ser utilizado, porque ele compara taxa com taxa. Então, se a TIR for maior do que a TMA, projeto aprovado. TIR menor do que a TMA, projeto rejeitado. TIR igual a TMA, que é o ponto de neutralidade. Daí pode-se optar por um ou por outro. Em geral, quando a TIR é igual a TMA, opta-se por deixar o dinheiro rendendo no mercado financeiro, porque lá é líquido e certo. Sempre algum investimento tem um risco, por mínimo que seja risco, mas ele tem um certo risco. Então, como ele tem um certo risco, melhor deixar no projeto Z, que é o mercado financeiro. E a partir, então, dessa conceituação, vamos ver, então, o primeiro exemplo que vão surgir vários elementos tão importantes aqui que eu vou chamar, então, a atenção que vão fazer toda a diferença para a gente fazer uma análise, uma análise correta em termos de análise de investimento. Então, aqui o exemplo diz o seguinte, para aumentar a sua produção, o gerente de uma fábrica pretende instalar um novo equipamento cujo custo de aquisição é de 50 mil unidades monetárias. Então, é um exemplo de ampliação, está se pretendendo fazer uma ampliação, para isso vai ter que comprar um equipamento, esse equipamento, aqui é falando apenas um, mas poderia ser mais de um, obviamente, daí teria que totalizar aqui os valores, então, aqui 50 mil unidades monetárias. A compra desse equipamento tem a expectativa, então, de gerar receitas, de gerar entradas positivas de caixa. Então, as receitas provenientes das vendas dos produtos desses equipamentos e as despesas operacionais, porque para produzir o produto você precisa comprar o equipamento, mas tem ainda despesas operacionais, por exemplo, gasto com energia, gasto com salários, compra de matéria-prima, gasto de manutenção, são todas as despesas operacionais. Então, tanto as receitas, quanto as despesas, para os oito anos de vida útil, constam no quadro a seguir. Então, aqui, então, a gente já tem alguns pontos importantes. Primeiro, quando a gente pensa, então, numa ampliação, ou na concessão de uma nova unidade, a gente tem, então, geralmente, um desembolso inicial, um desembolso no tempo presente, com a expectativa disso gerar receitas, ou seja, entradas, devidas principalmente à venda do produto ao longo de um horizonte de anos. E qual que é esse horizonte de anos que a gente vai considerar? Geralmente, a vida útil, ou do equipamento, ou da fábrica. Então, por quanto tempo que eu vou considerar o fluxo de caixa? É a vida útil. E, também, além das receitas, as despesas. Então, tem que alencar todas as despesas que eu vou ter ao longo dessa vida útil. E, aqui, também, aparece uma outra coisa importante, é o valor residual. E está dito, então, que o valor residual do equipamento, ao final dos oito anos, é de 10 mil. Ou seja, você compra ele por 50 mil hoje, e projeta-se que, daqui a oito anos, ele vai ser vendido como equipamento usado por 10 mil. Então, isso não pode ser desconsiderado, porque vai ser uma entrada no fluxo de caixa lá no oitavo ano, no final do oitavo ano. E pede-se, então, para analisar a viabilidade econômica desse investimento aqui, desse projeto, sabendo-se que a taxa mínima de atratividade dessa fábrica é igual a 15% ao ano. Ou seja, que esse projeto aqui, só deverá ser realizado se ele tiver uma rentabilidade maior do que 15%. Esse aqui é o mínimo que é aceitável no contexto aqui desse exemplo, dessa indústria aqui, dessa empresa. Qualquer projeto, ele só vai ser aprovado se ele tiver uma rentabilidade maior do que a TMA dessa empresa, que, nesse caso aqui, é de 15%. Então, além desses pontos importantes que eu já chamei a atenção aqui, agora o segundo bloco de ponto importante. Todas as vezes que a gente se depara, então, com um problema de análise financeira, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o fluxo de caixa desse investimento. E aqui, então, nós temos o fluxo de caixa desse investimento. Então, é muito importante, é fundamental, eu diria, montar o fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa, a gente pode seguir essa lógica que está aqui, que é uma lógica bem didática, na qual, então, a gente coloca numa coluna os anos do investimento do projeto. Então, ele começa sempre no ano zero, que é a nossa base aqui, é o tempo presente. E aqui, então, a gente tem os anos referentes à vida útil do equipamento ou da fábrica. Nesse caso aqui, oito anos, então. Em seguida, a gente pode colocar, alocar uma coluna para os recebimentos, uma coluna para os desembolsos operacionais, ou seja, aqueles que vão ocorrer ao longo do tempo, uma coluna para o investimento e para o valor residual, e uma quarta coluna para os valores líquidos. Sendo que essa coluna aqui, dos recebimentos e dos desembolsos, elas podem ser desdobradas em outras subcolunas. Por exemplo, se você está produzindo mais de um produto, então, nessa coluna aqui, vai ter a soma deles, mas você pode usar outras colunas aqui intermediárias para colocar em cada coluna o recebimento de cada produto e essa aqui fazer a soma. Então, isso é muito tranquilo de fazer numa planilha, por exemplo, do Excel ou do LibreOffice, porque facilita bastante fazer isso em colunas, utilizando várias subcolunas e depois elas sendo sumarizadas, como nesse exemplo aqui. E aqui, então, a gente está, aqui nessa coluna aqui, já está representando tudo o que é recebimento. Então, aqui já está supondo que tudo o que você está vendendo, tudo o que está entrando como lucro, advindo aqui desse investimento, já foi somado e os valores estão colocados aqui. Então, esse é o chamado fluxo de caixa projetado. Você está projetando que você vai ter esses valores aqui ao longo do tempo. Ah, e se esses valores aqui não se efetivarem? Calma, a gente vai partir nesse primeiro momento admitir que esses são os valores que serão obtidos. A gente vai ver posteriormente, mais na frente do curso, como fazer análise de risco. O que é fazer análise de risco? E a gente vai colocar, então, probabilidade desses valores aqui não se efetivar. E daí, analisar, frente a essa situação de risco, se o investimento continua ainda rentável ou não dentro do intervalo de probabilidade. Mas daí, isso já vai entrar probabilidade, etc. Primeiro, a gente tem que começar com o mais simples, que é a situação em que a gente admite que não há risco, que o risco é zero. Em o risco sendo zero, esses valores aqui vão se efetivar. Então, isso no fluxo de caixa projetado. E nessa coluna aqui, a gente vai colocar todos os desembolsos. O que são esses desembolsos? O que está sendo pago com salário? O que está sendo pago com imposto? O que está sendo pago com compra de matéria-prima? O que está sendo pago? Enfim, qualquer coisa que você vai ter que pagar, que você está projetando, então, que isso vai ocorrer ao longo do tempo, ao longo desses oito anos. Na quarta coluna, a gente tem, então, o investimento e o valor residual. Nesse caso aqui, a gente tem um único investimento de 50 mil no tempo presente, mas poderia ter mais de um. Por exemplo, poderia dizer que esse equipamento aqui, a planta inteira vai durar oito anos, mas esse equipamento tem que ser trocado a cada três anos. Então, a gente teria que a cada três anos repetir esse valor aqui. Então, por isso que representar o fluxo de caixa é extremamente importante. Sem isso aqui, é você ficar tirando no escuro. E o valor residual. Então, o desembolso, o investimento é negativo e o valor residual positivo. Desembolso são todos negativos, recebimentos são todos positivos. E a última coluna, a gente tem os valores líquidos. Então, é a soma de todas essas três anteriores aqui, porque a primeira aqui é tempo, ela não entra nessa soma. Então, aqui a gente vai fazer simplesmente a soma em cada tempo aqui de todas as colunas anteriores. Então, aqui a gente já tem os valores líquidos. Então, aqui é 15 mil menos 9 menos 0, 6 mil, e assim sucessivamente. Essa coluna aqui, que é chamada, então, fluxo de caixa líquido, FCL, fluxo de caixa líquido, essa coluna é a que a gente vai utilizar para fazer a nossa análise financeira. São os valores líquidos. Então, por isso que eu falei, que a primeira coisa, então, é pegar todos os valores relativos aqui ao projeto, ao investimento, colocar isso na forma de fluxo de caixa. Porque aqui você vai considerar de modo muito transparente, de muito claro, o que é recebimento, o que é desembolso, o que é investimento, se é feito uma única vez, se é feito várias vezes. E essa coluna aqui, simplesmente soma, faz o líquido aqui em cada ano. E ela, então, vai ser a que a gente vai utilizar para fazer a nossa análise. Então, essa última coluna aqui é para ela que a gente vai calcular o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Então, para isso, vamos fazer aqui esse cálculo. Eu vou colocar aqui em paralelo uma planilha aqui, que eu já coloquei esses valores aqui e mostrar que isso é bastante simples de ser feito utilizando uma planilha. vamos achá-la aqui. era para estar aqui. Ah, aqui. Às vezes, está na frente da gente e a gente não enxerga, né? Está vendo, mas não está enxergando. Ou está enxergando, mas não está vendo. Não sei. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto, ok. Beleza. Beleza. Eu fiz essa planilha aqui no LibreOffice, mas poderia ter feito no Excel. Inclusive, os comandos são idênticos. Não tem diferença. Então, o que eu fiz aqui nessa planilha? Eu peguei a coluna de ano, está aqui, e a coluna do fluxo de caixa líquido, porque para a nossa análise é só isso aqui que interessa. Esses anteriores aqui eram apenas intermediários para chegar nisso aqui. Então, está aqui. Eu reproduzi todos os valores. Vocês podem conferir. Esses mesmos valores estão aqui. Negativo, positivo, etc. Fiz a soma aqui, 20 mil. Do ponto de vista financeiro, essa soma aqui não tem sentido nenhum, porque eu estou somando valores que estão em tempos diferentes. Só para colocar o mesmo que está aqui. E nessa coluna aqui, eu fiz o fluxo de caixa descontado. Não preciso fazer isso aqui. Eu fiz só porque didaticamente vai facilitar para a gente interpretar aqui o resultado do VPL. Mas eu poderia ter vindo direto aqui. Deixa eu maximizar aqui só por um momento. E calcular, então, a partir do fluxo de caixa líquido, calcular o VPL e a tia. Para isso, então, eu tenho que informar qual que é a TMA. Então, nesse caso aqui é 15%. Está nessa célula aqui, F1. E o VPL? Como que eu calculo o VPL tanto no Excel quanto no LibreOffice? Se você estiver utilizando o seu... Deixa eu só aumentar. Vocês estão vendo bem aqui o comando? Meu computador está meio pequeno, mas no retorno aqui a tela é maior. Se você estiver utilizando o seu Excel ou LibreOffice em inglês, o comando é NPV, que é a sigla de valor presente líquido em inglês. Net Present Value. Se você estiver utilizando em português, tanto o LibreOffice quanto o Excel, o comando é VPL, valor presente líquido. O primeiro argumento dessa função aqui, independente se Excel ou LibreOffice, é a taxa mínima de atratividade. Então, aqui eu estou fazendo referência a ela, a célula F1. Está aqui. Ponto e vírgula. Daí eu entro com as células do fluxo de caixa, então, de B3 a B10, no meu caso aqui. Então, do tempo 1 até o tempo 8. E aqui é importante. Esse é um erro muito comum e muito crasso e básico. Para utilizar a função VPL no Excel, tanto no Excel quanto no LibreOffice, você coloca, então, o primeiro argumento é o júri, a taxa mínima de atratividade, ou taxa de desconto. E o segundo é o fluxo de caixa líquido do ano 1 ao ano 8. Não pode entrar com o ano 0 aqui no cálculo do VPL, no Excel e no LibreOffice. Tem que ser do ano 1 até o ano 8. Por quê? Porque é somente a esses valores aqui que você tem que descontar no tempo. Esse aqui já está no presente, já não tem que descontá-lo no tempo. Então, o Excel e o LibreOffice, ele faz o desconto a partir do tempo 1. E depois, você tendo calculado todos esses valores aqui, então, em tempo presente, você soma com o valor presente. Então, por isso que eu estou somando com a célula aqui, B2, que tem o valor presente. Então, fazendo isso, a gente tem o que? Tem o... Ih, deu uma... Deixa eu voltar aqui e apagar isso aqui. A gente, então, tem aqui o VPL, tem alguma coisa errada aqui. Ah, o nome da célula aqui está com F a mais aqui. Então, está aqui. Está aqui o cálculo do VPL. Então, deu... Fazendo esse... Utilizando essa função aqui, né? Deu 13.272,78, negativo. O cálculo da tira é bem tranquilo. Então, se você estiver utilizando em inglês, o comando é IRR, que é a sigla de Internal Return Rate, que é a TIR em inglês. E daí, aqui na tira, você pega todo o fluxo de caixa. A célula de B2 a B10. Então, todo o fluxo de caixa. Para calcular a tira, a gente já viu que não precisa da taxa de juros ou da TMA. E aqui está o valor, então, 7,44. O valor do VPL, como que eu poderia ter calculado de outro modo? Que é o que apareceu lá no... Que eu fiz lá no resumo da aula. O que eu posso fazer? Eu posso descontar cada valor aqui, que está no tempo do fluxo de caixa livre. Descontar esse valor e calcular-lo aqui nessa coluna à direita aqui. Então, o que a gente chama de fluxo de caixa descontado, ou FCD. O que é esse fluxo de caixa descontado? É simplesmente pegar cada valor que está aqui no futuro e trazer para o presente. Então, esse primeiro valor aqui, como que eu trago ele para o presente? Eu divido ele por 1 mais a taxa de juros elevado a 1. Por isso que eu coloquei essa coluna aqui dos anos. E faço isso para todos os valores. Vou sempre elevando aqui ao ano, que é a única coisa que muda. Todos esses valores aqui são o quê? São o fluxo de caixa livre em valores presentes. Daí eu posso somá-los todos. Então, se eu fizer aqui a soma de todos eles, somar com o valor presente, eu tenho, então, o valor presente líquido, ou VPL. Então, eu posso calcular o VPL dessa forma aqui, através do fluxo de caixa descontado e somar todos os valores, ou usar a função NPV ou VPL, dependendo se você estiver usando o software em português ou em inglês. Então, simples assim, de calcular o fluxo de caixa depois que você já tem aqui o fluxo de caixa líquido. Então, está aqui, 13 mil e tal. E é justamente os valores, então, que a gente tem aqui no slide. Então, o VPL é 15%, 13 mil e 272, com 78 centavos negativo. Taxa interna de retorno, 7,40%. Então, visto como que a gente chega nesses valores aqui, utilizando, então, uma planilha, poderia utilizar a HP12C, lá com as funções de fluxo de caixa que a gente viu semana passada. A gente, então, tem aqui, agora já, o necessário para nós darmos o nosso veredito. E qual que é o veredito aqui? Esse projeto deve ser efetuado ou não do ponto de vista financeiro? Então, como a gente tem um VPL negativo, significa que esse projeto não deve ser efetuado. Por quê? Porque ele, além dele não agregar valor ao capital, ele ainda traz prejuízo de 13 mil e 272. Então, você aplica 50 mil, você gasta 50 mil. E as receitas que você vai ter frente aos desembolsos e frente ao investimento que você faz em valor residual, não é suficiente para agregar valor ao investimento e, ainda assim, tem esse prejuízo. Essa mesma conclusão pode ser tirada pela TIR. Por quê? Porque deu uma taxa interna de retorno de 7,40%. Como a taxa mínima de atratividade é 15%, significa que uma TIR menor do que a TMA, esse projeto não deve ser aprovado. Significa o quê? Que se aqui eu posso obter 15% de rentabilidade, que é o projeto Z, e aqui eu vou obter apenas 7,4%, então ele é bem pior do que o projeto Z. Então, veja que tanto o VPL quanto a TIR levam à mesma conclusão de rejeitar esse projeto aqui que leva a esse fluxo de caixa líquido aqui com esses valores aqui. Então, esse valor de 13 mil também poderia ser enxergado da seguinte forma. Além de não render 15%, esse projeto dá esse prejuízo desse valor aqui. Então, esse valor aqui em relação aos 15%, que é a taxa mínima de atratividade. Então, o VPL é sempre em relação à rentabilidade da taxa mínima de atratividade. VPL igual a zero significa que ele rende tanto quanto o Z. VPL positivo significa que ele rende tanto quanto o Z mais alguma coisa. Então, agregou o valor ao capital. VPL negativo significa que ele rende menos do que o Z do que a TMA. Então, como a alternativa Z está sempre disponível para concorrer com esse aqui, que a gente então vai chamar de A, nesse caso aqui, o Z deve ser escolhido porque em o A tendo essa TIR de 7,40, que é menor do que a TMA, que é de 15%, a gente está nessa região aqui então de VPL negativo de TIR menor do que TMA é a região de rejeitar o investimento. Se tivesse de K, VPL positivo e TIR maior do que TMA, vamos supor se a TMA fosse 5%, então a gente estaria aqui, é a região então que seria de aceitar o investimento. Então, com isso, a gente já pode agora analisar a situação que a gente tem mais de um projeto de investimento. Por quê? Porque nesse exemplo que nós fizemos aqui agora, a gente tinha apenas dois. Quais eram esses dois? O Z e o A. O Z é o que rende a TMA, o que está sempre presente, é o mercado financeiro. E mais o A, que era de comprar o equipamento. E quando a gente tem mais de um projeto a ser considerado junto com o Z? Vamos supor que nessa situação aqui, você tivesse, para atender esse objetivo aqui, essa planta, você tivesse uma outra possibilidade de um outro equipamento, vamos dizer, de um outro fabricante ou de uma outra tecnologia em que esse valor aqui ia ser diferente, em que as receitas e os desembolsos também iam ser diferentes. E você teria um outro fluxo de caixa líquido aqui. Então, daí seria, por exemplo, a alternativa B. Então, essa aqui seria a A, essa outra seria a B e ainda a Z. Então, é a situação que a gente tem três, teria três alternativas. E essas alternativas, a A, a B e a Z, essas três, vamos supor que elas sejam mutuamente exclusivas, ou seja, ou você faz uma ou você faz a outra. Então, vamos supor na hipótese de ter o Z, a A e a B. Então, ou você vai deixar o dinheiro rendendo no mercado financeiro, ou vai comprar o equipamento relativo à alternativa A ou da alternativa B. Então, isso que é um projeto mutuamente exclusivo. Você vai fazer apenas um dentre um leque que você tem. Como que é feita, então, a análise nessa situação em que você tem mais de duas alternativas e elas são mutuamente exclusivas? Então, o primeiro método de análise é pelo valor presente líquido. e o algoritmozinho é esse aqui. Primeiro passo, calcule o VPL para cada um dos investimentos, usando como taxa de desconto a taxa mínima de atratividade, ou emínima. Então, o primeiro passo é calcular o VPL para todos eles. Segundo passo, rejeite os investimentos com VPLs negativos ou nulos, em favor de Z. Então, os que tiverem VPLs negativos ou nulos, você vai desconsiderar, vai retirá-los da jogada, da análise, e o Z vai ficar no lugar deles, porque se eles têm VPL negativo ou nulo, o Z é melhor do que eles. E dentre os investimentos com VPLs positivos, aceite o investimento de maior VPL. Então, frente a vários investimentos, você vai pegar, vai dizer que o melhor é aquele que tem maior VPL dos VPLs positivos. Esse é o melhor investimento pelo critério do valor presente líquido. Bem simples de ser aplicado esse critério. Está aqui o algoritmo, já a gente vai ver exemplo, mas muito simples de adotar o critério do valor presente líquido. Calcula o VPL de todos eles para o fluxo de caixa líquido e pega e vai dizer que o melhor projeto é aquele que tem maior VPL positivo. E os que tem VPL negativo vão ser tirados da jogada. Agora, em relação ao método da taxa interna de retorno, e aqui mora o perigo. Por quê? Porque a aplicação da taxa interna de retorno frente a vários projetos mutuamente exclusivos, ela não é tão simples de ser aplicada e deve obedecer esse algoritmo aqui. quando a gente tinha apenas dois, então, quando apenas era o Z e o A, como foi no exemplo anterior, você pode fazer a comparação com a TIA, sem nenhum problema, como a gente fez lá. Quando tem agora o Z, o A e o B, ou A, B e C, ou seja, mais de um sem ser o Z, o que acontece? A gente vai ver que a TIA não é um critério direto de ser aplicada, mas a gente vai detalhar e vai justificar por quê aqui nos slides seguintes. O algoritmo para a utilização do critério da TIA, se você falar não, eu não quero usar o VPL, você poderia terminar a análise aqui, fazendo só a análise do VPL e encerraria e a decisão já estava feita e do ponto de vista econômico está tudo certo, não tem nada errado você fazer a análise só pelo VPL. Mas tem corporações ou tem grupos e tem pessoas que gostam de fazer a análise pela TIA, por quê? Pela TIA você tem taxa com taxa, é uma análise baseada na rentabilidade, não na agregação de valor ao capital, daí a questão de preferência, então como tem empresas e corporações que gostam de fazer a análise pela TIA, então por isso que a gente também vai apresentar, mas chama atenção para esse ponto, a análise poderia ser feita única e exclusivamente pelo VPL e vai gerar a mesma decisão ou análise ser feita única e exclusivamente pela TIA seguindo esse procedimento que a gente vai ver e qual é esse procedimento? Primeiro, calcule as TIA de cada um dos investimentos em análise, até aqui nenhuma novidade, segundo, rejeite os investimentos com TIA inferiores ou igual a taxa mínima de atratividade, então aqueles que têm TIA menor do que TMA saem da jogada, até aqui nenhuma é também novidade, a novidade começa a partir do passo 3 aqui, passo 3, classifica os investimentos remanescentes, então aqueles que tiveram TIA maior do que TMA em ordem crescente de valor a ser aplicado, quarto, analise cada incremento de investimento separadamente e aceite um investimento ou aceite um incremento de investimento se a sua TIA for maior do que a TMA e rejeite este incremento se a sua TIA for menor do que a TMA. Para a gente verificar esse passo a passo, a gente vai ver isso através de um exemplo, mas vamos terminar o passo a passo aqui, então a gente vai apresentar o algoritmo, já a gente vai mostrar isso em números para ficar mais claro. Último passo, procure investir o máximo possível e encontre o processo com análise do investimento de maior valor. Observação, o método do VPL, o mais utilizado em tomadas de decisão, é extremamente simples, já chamamos atenção para esse ponto e por si só apresenta o resultado correto para tomadas de decisão, já falamos isso. O método da TIA para ser corretamente aplicado exige a aplicação desse algoritmo aqui, que é a chamada análise incremental ou de projeto incremental. Ou seja, quando a gente tem mais de uma alternativa de investimento mutuamente exclusivas na jogada, A, B, C, etc., a análise da TIA exige o chamado projeto incremental, que é isso que está a partir do passo 4 aqui, que já já a gente vai ver o que isso significa. Então, nesse exemplo aqui, isso agora vai vir em números. Então, esse exemplo pede para se escolher utilizando tanto o método do VPL quanto da TIA, qual dos dois projetos a seguir, cujos fluxos de caixa vão ser apresentados aqui, é o mais atrativo, considerando uma TMA de 8% ao ano. Então, a gente tem TMA de 8%, é o projeto Z, é o do mercado financeiro, é o projeto líquido e certo que está sempre disponível, é o Z. Rende 8% ao ano. E agora, além desse Z, nós temos dois outros adicionais, o A e o B. Antes, a gente só tinha o Z e o A, até então. Agora, a gente tem um terceiro aqui na jogada, o B. Sendo que o investimento inicial deles é diferente, e o fluxo de caixa líquido deles também é diferente. E aqui, então, a gente tem que analisar. O que é melhor? O Z, o A ou o B? Então, essa é a pergunta que a gente quer responder. Deixar rendendo no mercado financeiro, garantindo 8% ao ano, ou implementar o A ou implementar o B. Para responder isso, a gente tem que saber, se esse A e esse B devem ser aprovados ou não. Então, vamos ver isso através dos critérios que nós vimos. Então, o primeiro passo é calcular o VPL de ambos. Está aqui o VPL do A, está aqui o VPL do B. Você pode calcular o VPL usando o Excel, como nós acabamos de mostrar, o LibreOffice, HP12C, manualmente, na sua calculadora, trazendo cada valor aqui para o presente e fazendo a soma aqui. e aqui, então, a gente tem o que interessa aqui, então, é o resultado do VPL. Então, do ponto de vista do VPL, a gente tem que o B é o melhor investimento. Tanto o A quanto o B são melhores do que o Z. O Z rende apenas 8% ao ano. Como o A deu um VPL positivo, significa que ele rende tanto quanto o Z e ainda agrega ao capital mais esse valor aqui. A mesma coisa o B. Significa que nenhum pode ser tirado da jogada, porque nenhum deu VPL negativo, mas o B agrega mais valor ao capital. Por quê? Porque o A só agrega 9.890 e o B agrega 11.832. E aqui, a análise poderia se encerrar. Você dizer, já bateu o martelo, então, chama atenção mais uma vez para esse ponto. estou sendo repetitivo de propósito. Você poderia encerrar a análise aqui com o VPL, dizendo que frente ao Z, o A e o B com esses fluxos de caixa, o B é o melhor deles, porque ele tem um VPL positivo e maior do que o do A. E se é positivo, é melhor do que o Z. E PT, saudações. Um outro critério que poderia ser analisado aqui em conjunto com o VPL é o payback. Por quê? Porque aqui a gente tem só a análise que ao longo do fluxo de caixa houve agregação do valor do capital. Em paralelo com isso, o investidor pode questionar em quantos anos que o projeto B se paga. Esse aqui, a resposta está no payback, como a gente já viu. Então, ele tem um payback de 4 anos e 89 dias. Então, ele se paga em 4 anos, a vida útil dele é de 5 anos, então, obviamente, como o VPL é positivo, ele teria que se pagar no tempo aqui menor. E daí, o investidor vai analisar se esse tempo de pagamento é ok ou não. Então, tem investidores que vão falar, não, eu quero um projeto que tenha um tempo de pagamento menor do que esse. Porque isso traz mais liquidez. Por quê? Porque 4 anos e 89 dias, quase 5 anos, embora ele agregue valor ao capital, o investidor, ele demora quase que o tempo todo do projeto para recuperar o capital que ele investiu. E tem situações em que ele quer ter lucro, mas ele quer recuperar o valor investido do capital mais rapidamente. Então, de repente, aqui é um critério também de decisão, embora ele seja economicamente favorável, mas esse critério também deve ser levado em consideração no conjunto. E a TIR? Nós já vimos que na situação em que nós temos mais de um projeto concorrendo com o Z, a TIR, ela não pode ser considerada como critério de análise de modo direto. E a gente está vendo isso aqui, exatamente aqui. Por quê? Porque ao calcular a TIR para o A e para o B, o A deu uma TIR de 15,24% e do B 13,46%. Pelo critério único e exclusivamente da TIR, direto, calculada sobre ambos os projetos, o A parece ser o melhor projeto. Mas a gente já havia concluído pelo VPL que o B é o melhor projeto. Então, tem um problema aqui, tem um conflito aqui. Mas esse conflito é apenas aparente. Por quê? Porque a TIR calculada diretamente do A e do B não pode ser usada como critério de decisão. É o que está nesse algoritmo aqui. A gente tem que fazer o chamado projeto incremental. O que isso significa? Que a gente tem que classificar os projetos em ordem crescente de valor, em seguida analisar o incremento deles separadamente. Aqui até eles já estão em ordem crescente. ordem crescente em relação a esse valor aqui. Esse gasta 80, é 50, esse gasta 80, então já estão em ordem crescente. E em seguida a gente vai fazer análise incremental, que é para permitir fazer a análise correta da TIR. O que é o projeto incremental? É o B menos A. Então, depois de ter classificado eles de modo crescente, aqui eles já estão nativamente de modo crescente, esse é 50, esse é 80, mas não necessariamente poderia ter sido assim. De repente, esse aqui fosse o A, e esse aqui fosse o B, e esse aqui fosse o A. Então, eu teria que trocar eles. Então, para fazer o incremental, eles têm que estar em ordem crescente. Daí, eu faço o maior menos o menor. Então, o B menos o A. 50 mil, dá menos 30 mil. 23 mil positivo, menos 15 mil positivo, 8 mil, e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho o projeto chamado projeto incremental. Para esse projeto incremental, então, eu vou calcular também o VPL e calcular também a TIA. E aqui nesse quadro, então, eu tenho todos os VPLs e todas as TIA. Para o projeto A original, para o projeto B original e para o projeto incremental. Nós vimos que pelo critério do VPL, somente isso aqui era necessário para tomar decisão. Esse é o melhor projeto, ou o B é o melhor projeto, porque tem um maior VPL positivo. Pelo critério da TIA, aparentemente, o A seria o melhor projeto. Mas quando eu faço o projeto incremental, o que eu verifico? Então, agora vamos interpretar o que significa esse projeto incremental aqui. Esse projeto incremental aqui, ele quer dizer o seguinte, se eu sair do A, para eu sair do A e ir para o B, eu tenho que gastar 30 mil a mais. Por quê? Porque eu poderia ficar apenas no projeto A, gastando 50 mil e aplicar 15 mil no mercado financeiro, que tem uma taxa mínima de atratividade, nesse caso aqui, de 8%. Então, o que que é melhor? É eu gastar 50 mil no A e deixar 30 mil rendendo no mercado financeiro a 8%, ou eu usar esses 80 mil diretos no B? Então, o projeto incremental vai responder exatamente essa dúvida para a gente. Então, para eu sair do A e chegar no B, então, para eu sair dos 50 mil e chegar nos 80 mil, que o projeto incremental está representando isso para a gente, eu vou gastar mais 30 mil e vou ter essas diferenças aqui em cada um dos anos. O VPL, ou seja, a agregação do valor do capital que eu vou ter por fazer essa mudança aqui, vai ser de 1941. Ok, bom, então, aqui eu já tenho uma primeira resposta. Para eu sair do A e ir para o B, eu tenho um ganho em termos de agregação de valor ao capital. Então, esse uso de 30 mil a mais aqui, ele rende tanto quanto o Z e ainda agrega esse valor aqui ao capital. E em relação à TIA? A mesma coisa. Então, eu tinha a opção de ficar só no A e deixar 30 mil rendendo 8% no mercado financeiro 8% até MA ou eu gastar mais 30 mil e implementar o B e esses 30 mil que eu gastei a mais, eles trazem uma rentabilidade só desses 30 mil, desse incremento de 10,42%. Como 10,42% é maior do que 8%, significa que compensa fazer esse incremento aqui, que esse incremento de 30 mil aqui para efetivar o projeto B é mais lucrativo do que eu ganharia no mercado financeiro se deixasse os 30 mil lá no mercado financeiro porque eles renderiam apenas 8%. Significa então o que? Que é compensador eu ao invés de implementar apenas o projeto A e deixar 30 mil no mercado financeiro é mais compensador eu implementar o projeto B que usa todos os 80 mil por quê? Porque esses 30 mil a mais que eu gasto aqui para implementar o B eles trazem uma rentabilidade de 10,42% que é maior do que os 8% do projeto B ou do mercado financeiro e daí então a gente tem que tanto pelo critério do VPL quanto pelo critério da TIR o projeto B é o melhor por isso que eu não posso usar a TIR isolada aqui a TIR só do A e a só do B para tomar a decisão a TIR para ser considerada como critério de decisão tem que ser a TIR do projeto incremental porque aqui aparentemente o A era melhor do que o B em relação a TIR mas quando eu faço a análise pelo projeto incremental eu verifico que se eu tomasse a decisão pela TIR o que é tomar a decisão única e exclusivamente pela TIR do projeto cru sem ser pela análise incremental era eu dizer que o A era o melhor só pelo critério da TIR crua entre o A e o B o A é o melhor significa então que eu vou gastar 50 mil no A ele vai trazer essa rentabilidade aqui de 15,24% os outros 30 mil que eu tenho disponível eu aplico no mercado financeiro e tem uma rentabilidade de 8% apenas se eu ao invés disso eu implementar o B eu vou ter uma rentabilidade global de 13,46% que é menor do que os 15 mas é maior do que os 8% e por fato de ter essa rentabilidade de 13,46% que é intermediária entre as duas isso é melhor do que a de 15,24% e de 8% que está expressa exatamente pela rentabilidade aqui do incremento se essa rentabilidade aqui se a TIR do incremento fosse menor do que a TMA significaria que não era compensador fazer esse aporte adicional aqui de 30 mil daí era melhor aplicar só os 50 mil no A e deixar o restante no Z que é o mercado financeiro mas aqui esse incremento a TIR do incremento está mostrando que é compensador fazer esse incremento que fazer esse incremento vai render mais do que deixar os 30 mil no mercado financeiro então visto aqui então em números vamos voltar aqui ao algoritmo para a gente ver primeiro calcule a TIR de cada um dos investimentos em análise segundo rejeite os investimentos com TIR inferiores ou iguais a TMA que não foi o caso aqui porque nenhum deu TIR menor do que a TMA a TIR dos dois deu maior do que a TMA então nenhum vai ser rejeitado segundo classifique os investimentos remanescentes aqui os todos foram remanescentes em ordem crescente do valor a ser aplicado eles já estão classificados aqui a gente nem tem que mexer nada já estão obedecendo esse critério aqui do passo 3 passo 4 analise cada incremento de investimento separadamente nesse caso aqui a gente tem apenas um incremento porque são apenas dois o incremento do A em relação ao B e aceite o incremento de investimento se a sua TIR for maior do que a TMA ou rejeitar ele se ele for menor do que a TMA a gente fez a TIR aqui do incremento como a TIR do incremento é maior do que a TMA que é de 8% então aceite o incremento aceite sair do A e vir para o B e o último passo procure investir o máximo possível e encerre o processo com a análise do investimento de maior valor nesse caso aqui como a gente só tem dois o incremento aqui investir o máximo possível então é os 80 mil ao invés de apenas 50 mil no A e 30 mil no mercado financeiro então assim a gente conclui o caso de investimento de dois projetos ao A e o B mutuamente exclusivo significa então que eu vou implementar ou o A ou o B não os dois simultaneamente é a situação que eu só tenho 80 mil para investir então ou implemento o B que gasta 80 mil ou o A mais 30 mil no mercado financeiro que perfase os 80 mil e a nossa opção aqui então é implementar o B por quê? porque ele tem o maior VPL e a TIR do projeto incremental é maior do que a TMA então repetindo toda a análise poderia ter ficado só no VPL e aqui já estava tomada a decisão o melhor a melhor alternativa das três é o B se o critério de decisão for a TIR eu tenho que fazer o projeto incremental e aqui então eu vou falar que a melhor alternativa é o B porque ele tem uma TIR maior do que o VPL e a TIR do incremental também maior do que a VPL então a análise pelo critério da TIR de projetos mutuamente exclusivos é um é um pouquinho mais chatinha porque tem que fazer a análise incremental aqui a gente tinha apenas dois o A e o B se tivesse três por exemplo A, B e C eu teria que fazer análise incremental dois a dois do A para o B vamos supor que o A fosse o menor o B o intermediário e o C o que usasse mais recursos então teria que fazer análise incremental do A para o B se for aprovado depois do B para o C o incremento vai de um para outro e quando os tempos dos projetos são diferentes então vamos tudo isso aqui que vai aparecer nos slides aqui é o que eu já abordei aqui já está tudo explicado aqui antes quando os tempos são diferentes então vamos ver aqui um exemplo de tempo diferente é uma empresa deseja criar uma nova linha de produção na sua unidade Fabril dois projetos são apresentados para análise da administração e os seus fluxos de caixa estão a seguir indicados então a situação também tem duas alternativas mais a Z três no total os recebimentos anuais da empresa provenientes dessa nova linha de produção não serão alterados pela escolha do projeto considera um horizonte de análise de oito anos e escolha o projeto que deve ser adotado pela empresa para uma taxa mínima de atratividade de 10% então a TMA é 10% análise total é de oito anos e quando a gente analisa então os projetos A e B o que nós verificamos aqui o investimento inicial deles é diferente ok só que a vida útil dos equipamentos também é diferente e a vida útil o horizonte de análise que está sendo pedido é de oito anos o equipamento A ele só dura quatro anos o equipamento B ele dura oito anos esse equipamento A ele não tem valor residual aqui na nossa hipótese então ele é comprado por 50 mil ao final de quatro anos ele não tem valor nenhum e nesse para implementar esse projeto A aqui ele tem despesas anuais aqui despesas líquidas então de 7 mil aqui é um exemplo que só tem despesas só tem investimento e despesas não vai não está entrando aqui na análise a lucratividade desse projeto A daí o nosso critério de escolha aqui quando a gente tem só comparando só despesas vai ser aquele que tem a menor despesa então o que tiver a menor despesa total menor VPL vai ser o melhor porque aqui a gente está considerando apenas gasto ao contrário do exemplo anterior que era um fluxo de caixa em que já estava contabilizado tudo despesas e receitas e daí a gente vai escolher o maior VPL porque daí é o fluxo de caixa líquido aqui como é só despesa a gente vai decidir pelo que tiver a menor despesa o menor VPL então isso é um aspecto que tem que ser levado em consideração tem que tomar cuidado nessa análise se o seu fluxo de caixa está considerando tudo se é líquido receitas ou despesas ou apenas despesas daí isso muda se você vai pagar o maior VPL ou o menor VPL o projeto B que é o equipamento B então ele gasta mais no início mas ele tem uma vida útil maior e ainda tem um valor residual e um dispêndio anual menor então para fazer a nossa análise eu já havia chamado a atenção nesse ponto a gente tem que sempre construir o fluxo de caixa aqui a primeira alternativa então que a gente chama de método 1 ao mesmo horizonte de tempo como os equipamentos tem vida úteis diferentes como que a gente faz isso virar o mesmo horizonte de tempo então a gente vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum aqui entre 4 e 8 que é 8 nesse caso aqui o mínimo múltiplo comum entre 4 e 8 é 8 e a gente vai fazer um fluxo de caixa de duração então de 8 por quê? porque é o mínimo múltiplo comum dos dois equipamentos ah, mas o A ele só dura 4 anos então significa que o projeto A ele vai ter que ser executado nesse caso duas vezes por quê? então montando o fluxo de caixa o equipamento A ele custa 50 mil tem uma vida útil de 4 anos não tem valor residual e tem dispêndio anual de 7 mil então guardados esses valores então ele tem 50 mil que é o investimento inicial despesa anual de 7 mil não tem valor residual e o equipamento só dura 4 anos significa o quê? que no final do quarto ano eu vou ter que comprar o equipamento de novo então no final do quarto ano eu tenho a despesa ordinária que é 7 mil mais a despesa de troca do equipamento aqui nessa terceira coluna eu vou colocar o total que é a soma dessa coluna mais dessa daqui então essa aqui vai ser a coluna de análise do A no quinto ano dele eu só tenho despesa no sexto no sétimo oitavo só despesa então levando a essa coluna aqui que é o total do A então o A ele se repete duas vezes no espaço de tempo de oito anos que é a nossa análise aqui o mínimo múltiplo comum e chama atenção aqui para esse ano 4 que tem esse valor aqui porque corresponde a a despesa ordinária mais a troca do equipamento o B vamos pegar lá os valores do B ele custa 50 mil ele dura oito anos e ele tem valor residual de 20 mil e despesas ordinárias de 4 mil então no horizonte de oito anos o B não precisa ser trocado então ele custa 100 mil despesas ordinárias de 4 mil e no oitavo ano além da despesa ele tem uma receita de 20 mil então aqui a gente tem o fluxo de caixa do B sendo que aqui a gente vai ter um líquido aqui nessa última célula aqui de 16 mil positivo que é 20 mil menos 4 mil para esses ambos esses projetos então para o A replicado duas vezes e para o B o que a gente vai fazer vai calcular primeiro o VPL então para o A deu um VPL total a taxa de desconto de 10% porque é a taxa mínima de atratividade considerada 10% ou também pode ser chamado de custo de capital nesse caso então o A deu menos 121 mil e 500 arredondando aqui e o B menos 112 mil então pelo critério do VPL a melhor alternativa é o B porque como aqui a gente está levando em consideração apenas despesas ele teve a menor despesa total em frente ao A então embora o B ele tenha um maior gasto inicial mas como ele tem uma vida útil maior e uma menor despesa operacional e ainda tem um valor residual aqui no final ele acabou resultando num valor total num despêndio total menor então mostrando que ele é mais vantajoso do que o A e pelo critério da TIR a gente viu que pelo critério da TIR quando a gente tem duas alternativas mais a Z então o A e o B eu não posso analisar a TIR individualmente sozinha de cada um deles por isso que nem foi calculada a TIR aqui eu tenho que calcular a TIR do projeto incremental então nós vimos que a gente tem que colocar eles em ordem crescente de valores eles já estão o A é menor do que o B então nem preciso fazer essa mudança aqui relativo ao algoritmo o passo 3 do algoritmo o passo 4 então é fazer o projeto incremental que é isso menos isso só simplesmente subtrair cada uma das células aqui sempre essa menos essa está aqui para esse projeto incremental então eu calculo a TIR que deu 14,27 como 14,27 é maior do que a TMA que é 10% significa que de fato do ponto de vista da TIR compensa eu sair do B sair do A e chegar no B compensa eu pegar 50 mil aplicar mais 50 mil para ter o B por quê? porque esse incremento que eu faço aqui de 50 mil do A para o B ele tem uma rentabilidade de 14% que é maior do que a TMA então mostrando que pelo critério da TIR também o B é a melhor alternativa já tínhamos essa conclusão analisando o VPL dele aqui isoladamente então se o critério de escolha os projetos tem tempos diferentes mas por esse método 1 que eu vou fazer o mesmo horizonte de tempo então aquele que tem tempo menor ele vai ter que ser replicado e o horizonte total de tempo que eu considero qual que é? o mínimo múltiplo comum que nesse caso aqui entre 4 e 8 é 8 mas por exemplo se fosse entre 3 e 4 o mínimo múltiplo comum seria 12 então significaria que o projeto A teria que ser replicado 4 vezes e o projeto B 3 vezes para dar o horizonte total mas basta montar o fluxo de caixa nessa metodologia aqui ter os valores líquidos aqui no total depois das replicações e a análise fica bem simples desde que se monte o fluxo de caixa então aqui a gente está mostrando faça isso se você fizer esse passo depois faz aquele outro passo e faz aquele outro passo não tem erro então a estratégia é seguir essa receitinha aqui porque daí não tem erro montar o fluxo de caixa dessa maneira que a gente está apresentando aqui e se os tempos não fossem aliás e se eu não quiser usar o o mesmo tempo usando aí o mínimo múltiplo comum então a segunda alternativa que aqui está sendo chamada de método 2 se eu não quiser considerar um tempo grande replicado eu posso usar o critério do valor anualizado o que é esse critério do valor anualizado para aplicar esse critério eu vou ter que pegar o dispêndio inicial aqui é o mesmo exemplo então a gente tinha o equipamento A e o B o A ele custava 50 mil e eu vou ter que diluir esse 50 mil no no tempo de vida útil do equipamento que é 4 anos para isso então eu tenho que calcular a prestação fixa ou PMT equivalente a esse 50 mil numa taxa de juros de 10% que é a TMA ao longo de 4 anos então para eu somar o custo do investimento inicial com as despesas ordinárias as despesas ordinárias elas estão ao longo do tempo elas são anuais e esse investimento inicial aqui ele é total no tempo zero então eu não posso somar uma coisa que tem unidade de dinheiro isso aqui tem apenas unidade de dinheiro 50 mil unidades monetárias com o custo operacional que tem unidade de dinheiro por tempo que é por exemplo 4 mil que era a despesa operacional desse aqui 4 mil não 7 mil 7 mil por ano que tem unidade então unidade monetária por tempo para eu somar isso aqui com a despesa operacional ele tem que ter unidade monetária por tempo como que isso é feito anualizando esse valor aqui então diluindo esse pagamento aqui ao longo dos 4 anos diluindo esse pagamento em prestações fixas então calculando usando a expressão do PMT que a gente já conhece se 50 mil como se eles fossem pagos em prestações fixas iguais durante 4 anos a juros de 10% eu tenho o valor de 15.773 então esse é o PMT relativo ao projeto A qual que é o PMT relativo ao projeto B ele tem um desembolso inicial de 100 mil a taxa de desconto também é de 10% só que o tempo de vida útil desse equipamento aqui é de 8 anos então vou ter que diluir esse valor aqui em 8 anos e ele tem um valor futuro que é um valor de venda como sucata de 20 mil como que eu calculo o PMT nesse caso então como ele tem aqui esse valor futuro primeiro eu tenho que trazer esse valor futuro aqui para o presente então primeiro eu tenho que pegar 20 mil dividir por 1 mais i elevado a n resultado dessa continha então que é trazer o valor futuro para o presente eu somo com os 100 mil negativos e esse passa a ser o novo PV para entrar na expressão do PMT então com esse novo PV que é a soma de menos 100 mil mais o FV em valor presente usando o i de 10% o n igual a 8 entro na fórmula do PMT calculo então o PMT para o projeto B então 16.995 então agora eu calculei o PMT tanto para o A quanto para o B PMT tanto para o A quanto para o B somo com as despesas operacionais de cada um deles do A era 7 mil e do B 4 mil por ano esse valor aqui já é por ano esse aqui é por ano então posso somar os dois e tenho aqui para o A 22.773 B 20.995 significa então o que? que como tudo aqui é despesa qual que é o melhor projeto? o B porque ele tem um menor valor de despesa anual 20.995 frente a 22 mil a mesma conclusão que a gente já tinha chegado anteriormente nem poderia ser diferente né porque aqui são métodos método 1 e método 2 usando duas metodologias eu tenho que chegar à mesma conclusão porque senão não faz sentido essas metodologias né então tanto utilizando o critério do mesmo tempo e daí como eles tem vida ou outras diferentes eu vou ter que ter replicação quanto utilizando o critério do tempo igual e daí é o valor anualizado e daí eu tenho que calcular então pela expressão do PMT esse valor anualizado do investimento inicial somando os dois eu vou ter aqui o custo total ou menor custo total é o melhor equipamento então esse é o segundo critério então em resumo o que que nós vimos é como aplicar o critério do valor presente líquido do VPL e da TI junto com o apoio do payback que isoladamente não pode ser considerado critério de decisão mas é um critério de liquidez que é considerado em conjunto e junto com o conceito da taxa mínima de atratividade ou da TMA para tomada de decisão em projetos mutuamente exclusivos ou seja quando a gente tem mais de um projeto por exemplo A e B concorrendo entre si e eles concorrendo com Z que é o investimento no mercado financeiro que rende a taxa mínima de atratividade vimos então que o VPL isoladamente pode ser considerado como critério de decisão o melhor projeto é o que tem o maior VPL positivo sempre para a utilização da taxa interna de retorno ou da TIA eu tenho que fazer se for apenas o A contra o Z a TIR maior do que a TMA o A está melhor do que o Z mas se for o Z A e B eu tenho que fazer o projeto incremental e analisar aquele que der se o a TIR do incremental der maior do que a TMA então significa que o de maior valor deve ser aprovado isso com o mesmo horizonte de tempo e com horizontes de tempos diferentes nós vimos então os dois métodos que é considerar um horizonte de tempo maior e daí eu vou ter que ter replicação de equipamentos ou de investimentos naqueles que tem uma vida útil menor ou fazer pelo critério do valor anualizado usando a expressão do PMT que a gente já conhecia lá do capítulo de matemática financeira e aí Obrigado.